A gente vai fazer essas bonequinhas usando pente de ovo. Você tem que tirar essa parte aqui com cuidado, pode estragar o lado aqui, mas essa parte aqui não. Vamos com a jeitinha aqui. Vai cutucando aqui para o outro lado que vai soltando para uma dessas partes aqui ficar direitinho. Agora é só a gente vir aqui e acertar. Eu não sei na cidade de vocês como fala, se é caixa de ovo, se é pente de ovo. Na minha cidade a gente fala pente de ovo. Acerta aí as beiradinhas e vai ficar assim. Cortei em tecido de 30 cm por 10 cm. Qualquer retalhinho que vocês tiverem em casa vai dar. Vamos dobrar aqui assim e vamos alinhavar a volta todinha. Fazer essa bonequinha aqui é fácil demais, é baratinho. Para quem não tem tecido, vou mostrar para vocês que eu fiz uma toda com calça jeans velha. Então, vocês pensam qual material que vocês têm, faz com que vocês tenham em casa. Só ir aqui alinhavando tudo. A linha veio a volta aqui todinha, dou um pontinho aqui no mesmo lugar que eu comecei. Vou deixar só um buraquinho aqui no meio, tamanho de um dedo aqui e pode arrematar. Até quem nunca costurou consegue fazer essa bonequinha. Olha que facinho, é só colocar aqui em cima, põe a cola quente aqui embaixo e cola. Só isso e já está pronto aqui o vestidinho da boneca. Ajeita aqui no meio, aperta e está pronto. Aqui coloca um pouquinho de cola. Olha que lindo! Cortei 15 cm de renda e vamos fazer aqui um babadinho. No fim desse vídeo eu vou mostrar para vocês que se vocês não tiverem rendinha, dá para fazer com outros materiais. Vocês vão ver que lindeza que ficou as outras bonequinhas. Alinhava tudo aqui e vamos fazer um babadinho para colocar em cima do vestido. Olha que facinho. Alinhavou. As outras coisas que vocês vão usar é a mesma coisa também, faça 15 cm e faz isso aqui e vai ficar tudo lindo. Às vezes fica até mais bonito que a renda. passa a cola aqui. Aí a gente olha aqui onde está essa emenda aqui para deixar essa abertura aqui para trás também. Fica tudo direitinho. Aperta, está pronto o babadinho. Para fazer a cabeça eu cortei um círculo de 9 cm. Eu estou usando americano cru, mas qualquer tecido de algodão que vocês usarem vai dar certo. Tem que ser de algodão porque na hora que vai pintar para não borrar. Popeline, tricoline, percal, que seja 100% algodão, até malha, se for 100% algodão dá certo. Vamos alinhavar aqui a volta toda. Alinhavei, vamos encher aqui de plumante e puxam. aqui vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais fácil. Tem vezes que eu arremato e depois eu coloco mais plumante dentro. Vamos ver se aqui vai dar. Acho que assim está bom, mas se quisesse, podia deixar essa cabeça até mais redondinha. Puxa, aperta para não soltar e dá um pontinho. Um pontinho de cola aqui. Agora olha essa parte aqui, tem que ficar virada para trás. Aperta e espera um pouquinho. Para fazer o braço eu cortei um cordão de algodão de 17 cm. Quem não tem esse cordão de algodão, faz de outra coisa aí, fio de malha, faz uma trancinha, inventa a moda. Eu sei que vocês conseguem usar outro material. Amarra as duas pontinhas, a perna, um cordão de 25 cm. Quem quiser, não quiser amarrar a pontinha, faz um sapatinho. Quanto mais enfeite vocês fizerem, mais ela vai ficar bonita. Agora vamos passar esse cordão aqui em volta do pescoço. Olha aqui se está certinho. segura aí para não soltar e põe um tiquinho de cola quente. Eu fico encantada quando não tem material, vocês fazem com outra coisa e como é que fica lindo. Prontinho. A perna, a gente vem aqui, dobra aqui no meio, põe um pouquinho de cola e aperta aqui embaixo. Vocês podem fazer o cabelinho de lã. Esse aqui é facinho, é só enrolar a lã aqui em volta de dois dedos, fazer os cachinhos e colar outros modelinhos de cabelo de lã que vocês quiserem, mas hoje a gente vai fazer cabelinho de retalho. Cortei um tanto de retalho, não tem nada certo. Esse aqui tem 4 cm por menos de 1 cm, mas não tem nada certinho não. Vocês podem cortar de qualquer tamanho. Eu estou fazendo do mesmo tecido que eu fiz o vestido, que é papelinho, mas vocês podem fazer diferente. Às vezes vocês acham outro jeito de fazer cabelinho de retalho também. Dobro aqui e vamos colar aqui assim. Eu gostei desse na história de cabelinho de retalho porque é baratinho, a gente faz mais rápido do que se fosse o cabelo de lã. Então, quem não tem lã, dá para fazer essas bonequinhas. Qualquer retalho vai dar certo. É só a gente ir colando aqui agora. É só ir colando os retalhos assim, cada uma vai ficar diferente da outra, não dá nem para copiar uma da outra. Coloca, é tudo por rumo. Se ficou assim um pouquinho, cola um em cima do outro, tudo vai ficar lindo. Vou colar um lacinho aqui de fita, mas vocês podem colar uma flor, qualquer lindeza. Depois eu vou mostrar outras opções ali para vocês. É só pintar do jeito que vocês acharem mais bonita e mais fácil e está pronta a nossa bonequinha. Aqui vai virar uma bruxinha. Eu dei a volta aqui ao redor de dois dedos 12 vezes, aí eu fiz uma franjinha, amarrei no meio, virou uma franjinha. Vamos colar, pôr a cola aqui, vamos colar na na cabeça dela. Vou colocar aqui um pouquinho para trás. Cortei aqui dez fios de dez centímetros. Eu fiz duas vezes, dez centímetros, dez fios. Vamos colar aqui em cima dessa franjinha aqui assim. Vamos juntar esse cabelinho aqui assim e vamos dar uns pontinhos. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos levantar essa franjinha aqui e colocar um pouquinho de cola aqui porque aí ela vai ficar mais ajeitadinha. Agora vamos pegar esse outro montinho de cabelo, vamos colocar lá atrás. Agora a gente passa a cola aqui e vai encostando a lã aqui aqui, que é para tampar essa feiurinha. Agora é só a gente acertar esse cabelinho aqui do jeito que a gente quiser. vou ajeitar a franja aqui e cortar um pouquinho também. Bruxinha tem que ser bonita. Cortei o chapéuzinho aqui no feltro, vamos passar cola quente. Para vocês acessarem esse molde aqui é só entrar lá nos meus grupos de WhatsApp. Às vezes vocês entram hoje lá e eu já postei, mas não tem problema não, porque amanhã eu posto de novo, aí vocês vão encontrar esse molde lá. Vou ajeitar aqui, sobrou. Vou dobrar esse círculo aqui no meio para mim saber direitinho onde que eu vou colar aquela parte de cima do chapéu. Vou dar um pique aqui que aí eu sei onde que está o meio. passar um tiquinho de cola aqui, não passa muito não, para não ficar aparecendo, não ficar feio. Só um pouquinho. vocês podem fazer a roupinha de outra cor, o chapéu de outra cor, aí ela vai virar uma fatinha. Põe uma varinha de condão aí na mão dela. Agora é só ajeitar aqui na cabeça e colar. Vou pintar o rostinho aqui e vou trazer para vocês verem como ela vai ficar linda. Olha que linda que ficou. Para fazer abóbora eu cortei um círculo de 12 cm e vão alinhavar a volta aqui todinha. Qualquer tecido dá para vocês fazerem, pode ser algodão, pode ser sintético, vão fazendo a volta a volta aqui todinha. Agora a gente enche aqui com plumante. Aperta, vai puxando. Se precisar, vocês podem colocar mais plumante. Vocês vão fazendo teste para ver o tanto que precisa. Gente, e do mesmo jeito que a gente faz abóbora, a gente faz a flor também. Vocês viram aí no começo do vídeo a flor? É o mesmo jeito. Agora a gente faz aqui. Entra com a linha para baixo, vem cá no meio, volta aqui embaixo, em cima de novo, puxa, dá um apertinho aí. Vem aqui na metade, assim fica mais fácil. Agora é só dividir aqui por três. Vem aqui, rapidinho, um fuxico vira uma abóbora. Olha que coisa mais linda. Vou arrematar aqui, colocar mais linha e acabar. Mais duas voltinhas aqui e está pronto. Isso, gente, não tem que ser nada certinho. Do jeito que vocês fizerem, está bonito. Olha que legal. Agora é só voltar aqui para baixo, dá um pontinho aqui embaixo. Agora, se a gente colocar um botão ou um fuxico aqui, vai virar uma flor. E se a gente colar aqui uma folhinha, vai virar uma abóbora. Essa folhinha aqui, gente, eu fiz de feltro, mas vocês podem fazer de EVA também, se vocês quiserem. Usa o que for mais fácil. Vamos colar aqui e os moldes, gente, da bruxinha, de tudo aqui, vai estar lá no meu grupo de WhatsApp, tá bom? Mãe, eu vou colocar lá para vocês. Cortei um pedacinho aqui de feltro. Vamos dar uma voltinha aqui para fazer o cabinho da abóbora. Esse cabinho fica um charme. Vocês podem, gente, usar essa abóbora para enfeitar muita coisa. Isso aqui é só uma ideia. Pode usar a bruxinha também, de tudo quanto é jeito, as bonequinhas. Olha que lindeza, gente! Olha aqui! Essa abobrinha aqui eu fiz com 15 cm e essa aqui com 10 cm. E essa flor aqui, gente, com 15 cm, que é o mesmo jeito que a gente faz abóbora. Eu cortei um círculo de 22 cm, alinhavei e encapei o CD. Olha só, como é que fica fácil. Encapei o CD, cola as bonequinhas aqui em cima, cola abóbora, ou flor. Pode ser outras flores que vocês quiserem também, não precisa de ser flor igual essa. Inventa moda. Gente, o que vocês vão fazer e colar aí do lado da bonequinha de vocês? Pode virar um agulheiro. Já não é só uma bonequinha mais, já não é só uma bruxinha, já virou um agulheiro. Então, são muitas possibilidades. Se ficar assim, até para enfeitar qualquer lugar vai ficar lindo. Vocês podem fazer uma bonequinha assim, gente, cozinheira, com as abobrinhas do lado e colocá-la na cozinha. Vou fazer uma assim e mostrar para vocês. Olha que lindeza! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Saúde e paz!